Bom dia, galerinha, aqui quem fala é Dado Luan. E hoje eu tô gravando aqui esse vídeo pra vocês, porque hoje é segunda-feira, dia de ensaio da banda, vai ter cotidiano, vai ter muita coisa pra mostrar. E eu espero que vocês gostem, eu vou gravar a minha aí na casa do meu parceiro Aleph, vou tomar banho daqui a pouco pra ir pra lá, né, pra gente conversar, se reunir, decidir os últimos detalhes do ensaio da banda. E é isso aí, espero que vocês gostem, e fiquem com um pouco do meu dia, e é isso aí, grande abraço, beijos, tchau, falou e fui. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, é foda-se. Então galera, aqui quem fala é Dado Luan e eu tô de volta, e eu tô, onde é que eu tô? Eu tô no banheiro, porque eu vou tomar banho, por isso que eu tô com a toalha nas costas, e é isso aí. Daqui a pouco eu tô indo lá na casa do meu parceiro Aleph, como eu já tinha falado anteriormente pra vocês. E hoje a gente vai adiantar um pouco de conteúdo, vamos gravar uns vídeos aí, uns covers de umas músicas e tal, espero que vocês gostem. E galera, é... mano, eu não vou fumar eu tomando banho, por mais que esse aula seja a prova d'água, eu não vou fumar, porque ninguém quer me ver pelado, né. Até porque minha bang é muito grande, vai assustar vocês, óbvio. Então, na real motivo eu não vou filmar, porque o áudio desse aula é meio zoado e tal, e eu tô sem case aqui pra colocar. Fica meio zoado o áudio quando eu vou tomar banho, me molha, tá ligado? Demora um pouco pra voltar. Então aí, até já já, e beijos, abraços e tchau, e a luz do flash tá enchendo minha cara, porque tá foda, então vá tomar no cu. E aí galera, eu tô voltando aqui, já tomei banho, né, e tal. Nossa, mas o calor tá foda já, já fiz umas paradas aqui. E Nordeste é isso, mano, Nordeste é música, é vizinho escutando Garota Safada, o Ásia Safadão, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra ouvir, mas é isso aí. Eita, caralho! Nossa, mano, que sol, velho. Aqui, ó, ó, a casa do vizinho. Vocês tão ouvindo aí? Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra nós filmar. Ih, mano, eu nem sei o que é que tem ali, velho, mas filmei, já só tem um corpo morto, tá ligado? É bem louco, eu tô andando aqui no meu quintal porque eu quero andar, e foda-se, tá ligado? E é isso. É, mano, a vida é o quintal vazio, e você falando com a câmera porque, foda-se. Olha, olha a bike do meu avô, cara. É, já tá meio destruída, mas o hilário é que ela tem um passarinho, tá ligado? Porque é que a bike do meu avô tem um passarinho. Nossa, mano, isso aqui me lembra muito a infância, tá ligado? E eu tô com o Gol, mas, enfim, isso aqui me lembra a infância. Essas paradinhas aqui, tá ligado? Ó, da hora, hein? Vamos dar um rolê aí de bike? Sussa na motinha? Ha, ha, ha. E aí, galera, eu tô aqui de volta, tô indo na casa do meu parceiro Aleph, e vou filmar um pouco pra vocês. E ali do lado tá o menino maluquinho, varrendo a calçada. E é isso aí, espero que vocês gostem de hoje. Vai ser uma coisa nova, eu nunca tinha feito isso no canal, e é isso aí. Bem, galera, como vocês podem ver, eu tô aqui na casa do Aleph, e a avó dele fui chamar ele, eu não sei se ele tá, parece que ele deu uma saída, não sei como é que é. Mas é isso aí, vamos ver se ele tá, né? E aí, galera, ele aí sem camisa, gostosão, o Aleph. E aí, eu vim saber um pouco sobre o ensaio, vai, de hoje. Vai rolar? Vai, vai, vai. Dá um tchau aí pra galera. Ah, tá pegando as músicas aqui, que vai rolar no ensaio de hoje. Que o Lucas e seus biscoitos aí, repartem pra galera que tá com fome, porque ninguém comiu até agora. É difícil abrir, hein. Olha a batalha. É foda. É foda. É foda. Sorriso aí pra galera. Sorriso com o Gat. É, amarelo e lito da amarela. Bem, a gente vai se reunir aqui, daqui a pouco eu volto. Fala galera, tô indo aqui em casa agora com o meu parceiro Lucas. Opa, tudo bem? Beleza, cara. Tudo bem, senhor? Tudo bom? Oi? É isso aí, vamos lá. É isso aí. E até já já, falou. E aí galera, vim aqui em casa buscar meu violão e eu me deparo, eu me deparo com essa coisinha aqui, ó. Essa coisinha aqui no chão e agora tá braba. Dá um oi pra câmera, mãe. Olha aí galera, essa é a minha mãe. Ó, tá com o vestido dela. Quem entrou ali no banheiro foi meu avô e eu vim aqui em casa buscar o instrumento, que a gente vai fazer a gravação agora. E fiquem com a imagem da minha mãe. Falou e tchau. E aí galera, aqui quem fala é dado do lance, somos a banda Go F5. Depois de seis meses de esforços, de dedicação, conseguimos montar o nosso repertório e gostaríamos de compartilhar um pouco com vocês, espero que vocês gostem, de todo o coração. Vamos lá, vai te ver. E é nessa, vamos lá. E a gente vive junto, e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai a lutar, e conhece a dor, consideramos juntos. Justa toda forma. E a muriçoca, soca, 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 soca. E a muriçoca, pica, 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 pica. Assim, na pop senha, lempindo o bumbum. Domingo de tarde vou pro orelhão Pra ligar pras novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu só pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Hoje eu derrubo o amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Descente a para tudo que vem Flores brancas, paz e manja E aí galerinha, estamos de volta já às oito e meia da noite O ensaio é dez horas, daqui a pouco começa E é isso aí, fizemos algumas gravações à tarde E agora eu vou mijar, né? Vou mijar porque é delay, né? Mijar, mijar... Mijar... Como você é burro Pois me tiquei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dois sete pares A velha eu quero Nada de Paris, nada tá vés Um alegre é bom Uma frase em CD de amor Deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção One more time, one more time, one more time Tô filmando já, fala viado Ó pra quem do, a gente pagou sete contos, o negócio foi errado, esse sanduíche é vinte reais A gente comprou, qual a cor a gente comprou, o touch da promoção é sete reais E veio esse, que Angus Premium É o Angus Bacon, pô, esse daqui, esse daqui, um desse daqui é dezenove reais, pô Mac, obrigado, do que eu falo aí Bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do meu dia, do cotidiano da banda, né Das nossas músicas que a gente toca, nossas não, né Mas é isso aí, eu vou tomar uma ducha agora, porque tô cansado pra caralho, vou dormir E até amanhã, falou, é nóis que tá, até o próximo vídeo E não esquece daquele like, compartilha E vamos que vamos Falou, mano, é nóis, porra E vamos